Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante com a Bá, Presidente da República, o governo atual, continua o esforço no assunto Gritensanrais, não é o belo sucesso e o futuro. No Mós, Kaira Lashnana Guzmán, o primeiro-ministro Cambosa, discute com a Bá, Cooperação e a Setor Economia, Comércio, Indústria e Educação no Arte. Tiro mai, e te acompanha a moto. Presidente da República, o governo atual, continua o esforço no assunto Gritensanrais, não é o belo sucesso e o futuro. Declaração Neha, atual Rousseff e Estado de Ramos Horta, relaciona com o assunto atuado da Pipeline, mas Timor-Leste, não é o belo sucesso e o negociação Nilaran. Também na Ramos Horta, o russo governo atual, o Ministério do Recursos e Minerais, atuou a continuação do esforço no governo anterior à Rua Ona, não é o belo reto a solução. O atual governo, a Rua e a 2018, continua o esforço no B, aqui na Bucía de Portugal, conforme o Rona, o ministro, o processo no Launa, e a rei remédia, Launa. E a Austrália não começa a mudar a posição, o Woodside não começa a mudar, significa, cira, la ossa, a tete, a onda, que é o pipeline, mas Timor-Label, que é a tete, tecnicamente. Por a questão é, o ensaio, a tu executa, implementa, a cor, o governo e a competência, a responsabilidade. Ramos Horta afirma, no dar-se festado, na parte garante, governo Timor-Leste, o governo Austrália, se reta a solução, unidade da Minam e a Timor-Leste. Ramos espera que, entre o governo, o joint venture e o governo Austrália, reta a solução, unidade da Laix, para algum investimento e a Greta-San-Rais no desenvolvimento, para, antes do Fundo Soberano Marandir, Greta-San-Rais, a Rua e a operação. Há o otimismo, há o fio que é velho, e a cor do ele é tempo barato. A Rua e 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 a Rua, Austrália Timor-Leste, assim, a Tratado Tase Timor, deve estabelecer a área de desenvolvimento Petroleum Conjunta. Atau, por dentro da desenvolvimento Minarai, a área deve reclamar a Rua e a Austrália no Timor-Leste. Equipa cobertura, ZMN. PAPA FRANCISCO SIDAUK BELE VISITA TIMOR-Leste, TAMBA CONDIÇÃO SAÚDI LA PERMITI. Durante visita a Rua e o bispo Sira e a Roma, PAPA FRANCISCO HATETEN, NIAHAKARAK TEBES ATU VISITA TIMOR-Leste, MAIBE SIDAUK BELE TERMINA DATA FIXO, TAMBA CONDIÇÃO SAÚDI LA PERMITI. NIAHAKARAK, 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 SAÚDI. NIAHAKARAK, 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 NIAHAKARAKPOLA. CARNAALI, NAHAKARAK, NIAHAKARAK, NIAHAKARAK, NIAHAKARAK. possono vosppers atropiar o C supportingo as a Rua. a maioria católica, desde o ano, na Fátima Castro agora. A gente vai dizer que a gente está em saúde, mas a gente determina a gente, a gente vai vir, a gente vai vir, a gente vai vir, a gente vai vir. Representante vice-primeiro-ministro Santa Sé, arcebispo Edgar Penapara, em visita mais Timor-Leste e Ratinancoto, qualíamos com a preparação do Papa Francisco, em visita mais Timor-Leste e Ratinancoto, Celina Lopes, Agostino da Costa, Xemén. Está em Rahu distribui material sensitivo, não sensitivo, eleição parlamentar, no município de São Loures, em Tolo, Rai Ua, na diáspora. Material sensitivo, não é esse, um boleto de votos, tinta, urna, lista votantes no material, não sensitivo, pela eleição parlamentar de Nariho Roura e Centolo, sexta semana, a Rua distribui para o município de São Loures, em Tolo, Rai Ua, na diáspora. Agora, hoje, minha mãe, está na cerimônia, ele vem até a cerimônia de IKUS, a tinta, urna, sai, sas, vai materialidade da Navema, que ia contexto eleitoral, nessa materialidade da Navema, mais sensitivo, ia ao processo tomar, para o boletim de votos. Acabou, vai excelência, será o voto, que é que o boletim de votos da Navema, que é que você acompanha durante o período de Fula IKUS, quase que o boletim de votos. E a campanha eleitoral. Minha originalidade, macohen que todo, sai, sas, para depois pegar o acompanhamento, IKUS, batou, ia, e já que minha mãe, município. Lá, já está, canal selo, lá, já está, dada, lancelo, e lá, já está, forte selo, lori fornece material, Navema, que é sensitivo. Nelio, que é o boletim de votos. Também não é, a tu garante, que é material, se não é, que é a eleição. Liliu, o boletim de votos da Navema, que é o boletim de votos da Navema, que é o boletim de votos da Navema, que é o governo da União, que é o FIAR, que é a empresa nacional do Timor-Leste, o acompanhamento, e o segurança da União, que é o máximo que é o Téves, que é o comando, o PND, e a segurança da União, e a segurança da União, e a produção da União, que é o colgar da União que é o Téves, com a União número por volta, um milhão e quinhentos e quarenta. E da minha base, por lei, que é a produção da União, por número de eleitores, mais de 10%. Presidente de CNE, José Agostinho Belo, que suba órgão eleitoral no PNTL, ato segura material sensitivo, iraknei, rodeia. E agora, então, estamos a distribuir material de boletim sensitivo, e o material dele, lá, os detes, suratão, mas o material dele, e o deputado, não recebeu, e o primeiro-ministro, e sobre a área, e o primeiro-ministro, a gente que vai ficar, e a gente já trabalha, mas o primeiro-ministro da União, o diretor da União, o diretor da CNE, e mais também, o primeiro-ministro da União, que é o que é o primeiro-ministro da União, responsável da União, a lei de desconfiança, e tem o primeiro-ministro da União, que é o órgão eleitoral, serviço da União que é o primeiro-ministro da União. Então, tem responsabilidade e tem que ver se não tem serviço de nós. O material é que nós temos que fazer no nível nacional, mas nós temos que fazer no nível estrangeiro. Então, nós temos que ter diplomatas que não é mais de Portugal, mais de Coreia, mais de Inglaterra, que assiste a Né. Além da Comandante de Operação Nacional PNTL, Superintendente C. F. Z. Soares Atetent, PNTL é a obrigação toma que a tua segura material hiracné do município. PNTL é a obrigação que a tua segura imprime materiais hiracné do município. Entre estais ou comandantes do município será, tem que ir ao número de contato. Não é para ir a sair ou se, nível nacional para o município, irá problemas de adalão, contato mal. Equipa, serviço equipa, não é a segura material hiracné do município. A lição parlamentar Tinarijo Roré-Sentolo se realiza iê domingo. Lourão Roré-Senghida, Fulano Maio, Tinaré e a Território Nacional no Mós-Diáspora. Equipa Cobertura, Xemén. Cairala Xanana Guzmão, o Primeiro-Ministro Cambosa, discute com a cooperação e a setor economia, comércio e indústria, educação no arte. Cairala Xanana Guzmão, o Primeiro-Ministro Cambosa, Samda Thunsen, que discute com a cooperação bilateral, que foca a lei com a setor economia, comércio e indústria, educação no arte, inclui com a adesão Timor-Leste com a ASEAN. E o encontro à harmonia que se realiza o Palácio Badame-Kambosa, que agradece com a convite especial, que assiste atleta Timor-Leste que participa em Ceremonia Abertura de Games. Líder nacional de orgulho, que participa em Ceremonia Abertura de Games, com a atividade e cultura UEM. E a oportunidade, Samana Guzmão agradece com a setor governos Cambosa, que ajuda a ONU Timor-Leste a ser membro a ASEAN e a tempo básico, que ajuda o povo Timor-Leste durante a luta contra a Covid-19 e a Tinangoto. Primeiro-Ministro Junsen agradece com a Samana Guzmão, que responde com a convite, que participa em Abertura de Games. Se o governo Cambosa promete se apoia a equipa Ida atua pesquisa e a Timor-Leste, com a base de setor agricultura, quando a Cambosa bela apoia a Timor-Leste e a tempo básico rodea a ser produção na Ihan e Rai Laran. Zimi Fernandes, Tiamen. Kerala Xenana Guzmão promete se hala esforço a ser qualidade em Manorim e a Timor-Leste. Declaração, né? A tosse líder nacional, Kerala Xenana Guzmão, e a aeroporto internacional, Nicolau Lobato, a feintou a Rússia Cambosa, banheira basimo título doutor honorário causa Rússia American University, Phnom Penh, Cambodian. Depois de Né Abassouro Primeiro-Ministro, há-me mais teme, teme cada carico, bela e a futura Né, e há-me mais oportunidade de cooperação. Como a Abassouro é uma universidade de toloquedas, há-me teme mais, cada que Né Abassouro da Autolona, redores, docentes, as instituições, instituições da sua universidade de Né, da Autolona, e a de um problema, em Né, há-me discutir e a de um problema, mas bem-mós, há-me colocar qualidade em Manorim, qualidade de ensino. Hoje, Né Macan, e dizer é que até a Tulu, prepara nova geração para o futuro, novos líderes, fora de graduação em graduação de Né, ela responde para as necessidades na Sao Né e no futuro. Né Dunaí, o Hanoi em Cadec, depois, e desse Bukató, Bukató da Lampada, aumenta a capacidade de professores de Né, docentes de Né e Rú, e depois, alunos serão bem qualificados, prepara nova, há-me, a Anoi, fica, vale? Também, a minha moça é colheira de Rambamalo, o problema é da Google, que é o mundo mesmo, caro, sobre si é que era duas temas, é o desenvolvimento de Né e Gidão. E a Bukató, que é o livro profissional para a T2RT, Roberto Soares Setetan, durante a minha viaja em Iacambosa, Cairala Sanan Guzmão, é um atendimento especial, também, Sanan Guzmão, lançando a figura nacionalidade, mas vemos a figura internacional. A visita, a Bukató, Cairala Sanan Guzmão, e o Reino Cambódia, é um tratamento especial. Também, reconhece a Bukat, a figura, no dar figura, lá aos dedos, e a nível nacional, regional, mais bem-mós, e internacional. Também, da Némaca, e a visita, a Bukató, nós partilhamos, Timor-Leste, na minha experiência, e o âmbito de promoção, para a T2RT, e mais. Continuando a FAT, e promovendo valores, diálogo, paz, reconciliação, em São Paulo, para os conflitos, em Bele, transforma o sireneano, para os conflitos, para o Bele, para o país de Bele, para a economia, para a educação, para o Némaca, para o povo, para o povo, para o povo, e elevar o país, pós-conflitos, na nação, e morrer, entre os países, pós-conflitos, e hoje, a região ásia-pacífica, mais bem-mós, e ao mundo. Além de sim, o doutor honorário causa, Rússia-América, na Universidade de Phnom Penh, Sánchez-Magmos, a sorumada, o primeiro-ministro Cambosa, Hun Sen, o de colia, com o assunto educação, economia, no Timor-Leste, e o processo sem membro asiano. Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, Jemen. Sepad considera lei pensão vitalícia no salário mínimo, la merece una ato líder político, Sira usa, rodiboso, povo, e a tempo, campanha. Diretor Executivo, Centro Estudo Bapaz, no Desenvolvimento, João Bavida, até tem, lei pensão vitalícia no salário mínimo, la merece una, ba líder político, Sira usa, sa imaterra, campanha, ato caça, povo, ne votos, tampa realidade, atudo, tinambaracona, assuntura ne, la, e a mudança. João Bavida, actuir, programa sexta básica, mos, la merece, a tu declara saiba, povo, e a tempo, campanha eleitoral, tambo objetivo, hocecar, ucun, mac, atu, adia, povine, moris. Boa tida que habla, tene, comecei mostro que dia, sa tinem, numar, 2006, 2007, 2008, neve, lei da, que, lolos, lalika existida, lei pensão vitalícia, atu, fo privilégio, toma, fo honra, toma, fo te xapéu, toma, babo, acertura, enovar, no dar reputado, no dar ministro, no dar membros de governo, no dar emas, no ver serviço, e a palácia presidencial, atu, ahi, harai, xira, hori, lei pensão vitalícia, anoi, iranê, ba, ita, anoi, ita, nafila, fali, ita, pov, timorne, hanas, povira, lavalu, dune, batida, na, ita, atu, dada, ita, tun, e, li, yutanker, din, dada, povira, ita, moris, anas, sir, moris, ita, manan, diakana, lató, itse, bukata, atu, ahi, et, ni moris, banheira, ita, cato, as, banheira, ita, cita, o, i, dada, ato, reformos, ita, manan, kenan, pensão, lei vitalícia, so, e, hiti, moro, bela, contese, buate, ita, moela, iha, to, moela, iha, moita halboa, adi, anas, ne, pa, povira, moris, o, terusi, danse, nene, terya, tolve, ita, temikonane, le, pensão vitalícia, salari, minimum, ho, ho, subsidio, sesta, basa, ba, cene, ne, la, serba, atutama, e, lista, matera, campanya, ne, ita, ni, direita, uman, ita, povira, moris, mai, bebe, kera, ita, direita, kera, babuat, dia, kera, babe, barai, baraha, barra, 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 educação, ori, ita, fote, fali, bua, atida, vela, barra, bebe, loron, inda, ni, fói, moris, maio, nene, direita, na, atsai, fali, assunto, campainha, ita, bula, materi, kona, ba, atu, desenhoval, nasa, nene, atu, ne, goberni, nene, bele, iha, iha, kapasidari tomak, hamutu, a sociedade civil, hamutu, setor publiko, hamutu, setor privado, oinsama, hatum, hatamba, dia, prosperidade, kualitivu, nena, nasa un tomak, nena, iha, nena, ma, important. Campainha eleitoralne, ha, hu, na iha, loran, san, lorresencia, fulano, abril, hu, se partidipolítico, san, lorresingito, no se remata, iha, loran, san, lorresingual, fulano, maio, no eleição parlamentar, se acontece, iha, loran, lorresingida, fulano, maio, tinanem. Rafael dos Reis, Celino López, GMN. Adjunto Procurador-Geral, Naentolo, simu pose, rodea, poe, funcionamento, setor, justiça. Adjunto Naentolo, nebecimu pose, o excefe estado, Ziziramuzortane, atua poe Serviço Ministério Público, nian, Liu Liu, hamuto, co Tribunal Recurso, rodifo, justiça, ba povo. Alfonso López, atua declaração, afuena companhia, tomada de pose, batjunto Procurador-Geral, titular Naentolo, quarta semana, nem. Adjunto Procurador-Geral, Procurador-Geral, tamba, tuir, estatuto, e nesina, se coajúan, colabora, ba, um PZR, entao, indanê, ta, dejejo, o, dejejo, katak, o, ho, nomeação, indanê, ele fortifica, liutang, ba, fortifica Ministério Público, moço, a, pra ira, sempre a autonomia, exercer ação penal, no defesa, ba, menores, ausentes, incapaz, nem, besita, e, conção, preenção, vele, forte, vele, for, justiça, ne, a, muto, o, tribunal, justiça, papo, adjunta, empossada, procurador-geral da República, Angelina Zoninha Saldanha, pronto, exerce, na função, de apoio ao setor de justiça, ter lei, no ordem, imparcial, do, no ordem, de apoio ao setor de justiça, ba, amena intolo, ne, bem, ma, ter competência, o senhor presidente da República, ne, be, espolhona, amena intolo, ato, fo, confiança, ba, amena intolo, ato, exerce, função, mudar, adjunto, Obrigado, Sr. Procurador Geral. Obrigado, Sr. Procurador Geral. Sr. Procurador Geral, Sr. Procurador Geral. 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 Tribunal Judicial Primeira Instância Dili aplica prisão preventiva Barguido Naintolo, o inicial EPDS, JPDS, no APLA, no apresentação periódica Barguido Seluc, o inicial RDCB. Arguido Naintado desconfia, envolve e acaso o homicídio, nebehamate zovenida honaran dodi Adão de Jesus, besi com Universidade de Dili, e a sábado, semana coto. Arguido Naintado desconfia, ministro público promove o crime arma branca, nebe previsto e a lei número lima para rihonrua sanurresenito, crime homicídio simples, nomos crime tentativa homicídio, do Código Penal Timor-Leste. Processo primeiro interrogatório, preside Rússia, juíza Ercília de Jesus, Ministério Público, representa Rússia, procurador Ricardo Goudino Leite, no Arguido Naintado retta na assistência legal, Rússia defensor público, Francisco Caetano Martins. Emerenciana Martins, Rafael dos Reis, Ziemén. Peritê-lhe município dili, detém ou na emana em rua, nebe desconfia, envolve caso estraga, no tudarão comunidade nye uma e a hudilaran. Comandante PNT de município dili, Superintendente Seifinatercio Fraze Suárez Martins, seteten, relación hukazu e hularon quarta-feira, horceik, nebe ahuhu husia are perumnas ailok laran, maito e hudilaran bayopite, captura ona em na em rua, nebe agora detengela e acela, hude em processo bambinisterio público. Horkalangnene itakair emana em rua, nebe ahum e itakair iha terreno. Me be, idê selo knê, idê selo knê, ita halodet identificação tamba, ah, factos lá, la suficiente para itadeha niha, né, sen suspeito idá. Tem que libertar niha. A idê fali né, ne itakair tamba, itare ni halodet actus crime, né, por si suquetak idá, ita detengen niha, ba, centa-duas horas de tempo, depois ba, primero interrogatorio. mai be, ema barak, ma ca tui gravação nebe itaiha, tui ir, vídeo CCTV nebe itaiha, comandu se haré, filafaleida nebaho e equipa, depois identifica, e é masira, né, ita se, halo, chamada basira, a chamada basira, tamba, gravação, loboquida maquita nele, mano. Iha caso ne, grupo organizado siranebe, estraga a comunidade siraneuma, Sassan, inclui na locomotorizada ida, no estraga moz, jornal independente, ni edifício. Entretanto, vítima siratona queisa, bapenitele, município dili. Haul, saemai, anikala é masira, campanina mau, saemai, hamo se deu, a catat-oh, a catat-oh, e-money hater, saemai, sebo' portal, sebo' portal, lakilur, ematudamalo, teramala hangus, butel teelfon malau, lama tegete saya, minitulma, halás urhatu, dah adun, tudakoseh, hamus, Cschi, santyenta, entahu, tuh halai filau, halai filau, teke basira halai liutia, entah, hatta, filau, flebot, takat-aportal, tes i, tirutadol, melahanih, ketua, aniopayma, Seguindo os motores, a gente pode ter tudo. Seu motores a gente pode ter tudo. Se a gente pode ter tudo o que faz, então vão ter tudo o que faz. Se você for o motor, você pode ter tudo. O importante é que você trabalha. Nesse caso, 30 minutos, A CIDADE NO BRASIL 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 A gente não tem nada, mas não tem nada. O que eu vou fazer agora? Se foi Sucumanapa, Zefarino Lokobera Hateten. Durante a comunidade de Sucumanapa, Halerico Naba-Eletricidade, vemos na estrada, mas agora o governo se dá corresponde. Primeiro, é a... Eletracidade, segundo uma estrada e terceiro, Bemos. Bemos, ia balum, ia balum, ia balum, ia eletracidade. Eletracidade, não é agora, Lacan, Dadaw, né? Né, comunidade, Sira, Hassai, Sirenia, Ossang, Sosa, Fiu, onde daba, dada, hocibe, a colégio. Ia, ambishpo, ma, ká, Laran, Luak, Laran, Hanoi, Nenia, Bibiatan, Sira, onde ofrece a, ahima e Sira, Sime, Sira, Sosa, Fiu, onde dada, e para Sira, eretan na romã. Fai lanço Ituã, ia problema Ituã, mas, tene, comunidade, na, na, em, Dadarásic, e, depois, o CIDT, lorifale, monta per pago. Aí, nem problema Ituã, ba, Sira. Calo, cona, vai estrada, nem problema boto. Tamba, ahim, se o silencio, onde ni equipa mai, li hoxe monta e deneba. Quando monta e deneba, quando Udã boto, comidade de Sira, lavela aceso. E, depois, quando Udã nona, teniam, ahim, estrada, sirne, taho, hoto, dodo, que, coix, e carreta, lavela aceso, e motor, deitmo, lavela aceso, e sira, lavela, lori, sineproduto, pa, aninha, Mercado Maliana. Tandei, estrada, estrada, neve, ma, ca, agora, eh, liga hoxe, ahim, ahim, diosese, ligeho si, desese ini amaito, né, estrada, se engan atila. Sucomanapa lokaliza iha posto administrativo Kailaco, munisipio Bobonaru, no iha aldeia Tolo Makanesan, aldeia Loboluli, Tateluri, no aldeia Tapomiang, A população de Rihim Roa 105 Resin. Lamberto da Silva, Jemen.